O de cruz se erigiu, dela um dia surgiu Como emblema de vergonha e dor Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante baixou Esta cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até por uma coroa trocar Obrigado E por favor, que você vai prazer Obrigado.